Paralho gostosinho aí, bagulho estéreo Vini's DJ Puta que pariu Eu fiz a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Quero você, você quer me ter? Não vamo meter, vamo se comer Aquela mora sozinha no my kitchen, né? Muito louca, ela maluquete Famosa rainha do chupiquete Dá me convoco pro match, man Cai de boca no meu cacete Fica de quatro mãos na parede Não te avisei que vai dar baby Estou muito louco, estou muito crazy Toma legal na vacina Senta na rola, menina Monta no palco sem parar, vai Desce, rebola e contrai Toma legal na vacina Senta na rola, menina Monta no palco sem parar, vai Desce, rebola e contrai Ô novinha da BT Vem que vem com bucetão O Vini está galudão Despera de pau do rão Toma, toma, pautirica Toma, toma no botão Na tela de quatro Tá tocando Tá tocando com pressão Toma, toma, pautirica Toma, toma no botão Novinha da NH Vem que vem com bucetão O Vini está galudão Despera de pau do rão Toma, toma, pautirica Toma, toma no botão Na tela de quatro Tá tocando, catucando Catucando, catucando Catucando, catucando Catucando, catucando Catucando, catucando Com pressão Ô novinha da principal Vem que vem com bucetão O Vini está galudão Despera de pau do rão Toma, 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 pautirica Toma, toma no botão Na tela de quatro Tá tocando, catucando Com pressão Novinha da Tata Juba, vem que vem com o bucetão Novinha do Tijolim, vem que vem com o bucetão Ô novinha BRV, vem que vem com o bucetão O boli tá galudão, despera de pau durão Toma, toma, toma o dinheiro, toma, toma no botão Traz de quatro, catucando, catucando com pressão Eu fiz a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer, quero você Você quer me ter, vamos meter, vamos se comer Que ela mora sozinha no my kitchen, né? Muito louco, ela maluquete, famosa rainha do chupiquete Da me convoco pro match, man, cai de boca no meu cacete Fica de quatro, mão na parede, não te avisei que vai dar bem play Tô muito louco, tô muito crazy Toma legal na vagina, senta na rola, menina Monta no palco, sem parar, vai, oi, desce, rebola e contrai Toma legal na vagina, senta na rola, menina Monta no palco, sem parar, vai, oi, desce, rebola e contrai Ô novinha da BT, vem que vem com o bucetão Ovinista galudão, desferra de pau do rão Toma, toma, pautirica, toma, toma no botão Três de quatro, catucando, catucando com pressão Toma, toma, pautirica, toma, toma no botão Novinha da NH, vem que vem com o bucetão Ovinista galudão, desferra de pau do rão Toma, toma, pautirica, toma, toma no botão Três de quatro, catucando, 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 catucando Ô novinha da Principal Vem que vem com Bucetão O Vkelijk está galudão! Espera de pau do rão Tomé tomé tal de erica Toma tomá no botão Tré de quadre Catucando Catucando com pressão Novinha da Tatajuba Vem que vem com Bucetão Novinha do Tijolim Vem que vem com Bucetão Ô novinha DRV Vem que vem com Bucetão O Poli tá galudão Espera de pau do rão Tomé tomé Pal de erica Toma tomá no botão Tré de quadre Catucando Catucando com pressão Tá maluco, olha mais que eu espero como é que tá Eu tiro a música entrando na mente E é bom, moleque, agora que eu quero ver É bom, cito